Aí, sexta-feira, pousar no piquiri, né Tachinha? De sexta, essa volta é domingo agora, né? Isso aí, ó. O pessoal já tá chegando agora. É isso aí, gente. Amanhã vai ter conteúdo pro canal, hein? Ali o Tiagão chegando. Já cheguei com a panela. Olha aí, ó. Panela pra nós fazer uma feijoadinha. Isso aí, ó. Ali, ó. Tá o caiaque ali. Ali tem outro caiaque ali. Marcinho tá dentro do carro ali, ó. Aqui tem um caiaque, uma canoa. Aí o resto do povo tá lá no rio já. Esperando nós chegar aí. Beleza, gente? É nóis. Bora. Tchau, obrigado. Falou. Partiu, partiu. Os meninos é tudo doido. Não tem hora, não tem dia. Dez horas da noite. Caiaque em cima do carro ali. Lá na frente tá o testinho. Carretinha lotada de caiaque. O meu tá aqui em cima. Bora, bora, piquinizão. Mais um final de semana abençoado aí. Que Deus abençoe. Tchau, obrigado. Ô, meu povo. Bom dia pra vocês aí, ó. Sabadão de manhã. O povo já começou a chegar bastante. Gente, essa turma que tá aqui pousou essa noite aqui, ó. Ali o nosso amigo Boca ali. Fazendo um cafezinho aqui, ó. Pra nós descer pro ponto de pesca. O rio ontem tava meio cheio, mas já baixou quase um palmo já, ó. Ali o nosso amigo Testinho ali, ó. Daqui um pouco nós vamos descer pra baixo ali. Onde tem umas lagoas lá e... Um ponto de peça lá, Pia Para, Curimba, Traíra. Gente, ó. Nós já desceu o rio aqui. Chegamos no local do nosso acampamento ali. Esse ali é o Testinha. Com o que é, Testinha? Finularia? Pintura. É isso aí, gente, ó. Cara bom pra pintura, hein? Máquina agrícola, carro, tudo aí, ó. Tiagão ali, ó. Bora. Um arcinho ali. Aí tá com o nosso acampamento montado aqui. Aí tem uns colega que tá pra chegar na ponte ali. Vai passar o radinho pra nós. Aí nós vai lá buscar eles com a canoa. É isso aí, galera. Nós vai descer o rio, dar uma pescada ali. Daqui um pouco nós volta na ativa de novo aí. Tchau, obrigado. Tchau, rapaziada. Seis e pouco da tarde. Hoje não foi dia, foi dia da pescaria não, hein? Hoje foi dia do peixe. Ali, ó. Uma barraca tá armada ali, outra ali. Outra aqui, outra ali. Essa noite nós já pousamos ali debaixo da ponte. Quando a gente chegou, já era umas 10 horas. E tamo aqui até amanhã de tarde. Ali, ó. Geradorzinho de energia pra nós... Tem uma luzinha pra nós aqui. Tá ensossegado. Amanhã nós vamos tentar. Amanhã não. Hoje, hoje nós vamos dar uma represa ali, traíra ali. Vamos ver o que que dá, beleza? Eu ponho a perna aqui. Eu ponho a perna aqui. Ô, meu povo. Já amanheceu o dia aqui, ó. O Marcinho dormiu naquela barraca. Dormi aqui. O Tiagueira dormiu ali. O meu amigo ali preguiçoso. Ainda tá na barraca dormindo ainda, ó. Olha lá o Tiagão. Olha lá o Boca. Já tava utilizando o fogo, cara. Acabou o nosso gás ontem. Acabou o bujãozinho de gás. Tava um vazamentinho. E nós veio de arrumar. Não, deixou. Relaxou. Mas na próxima nós arrumamos direito. Ou nós trazemos um bujão grande, né, Boca? É. Trazemos um bujão, só um grande. É isso aí. Nós vamos fazer um café agora. E partir pra cima. Levar um pouco das coisas lá pros carros. E vamos subir e bater um piauzinho lá nos pés de amora que tem lá em cima. Vamos ver se dá alguma coisa hoje. Porque ontem, só aventura. É isso aí, moçada. Dá uma carona pra esses dois aqui que eu vou falar pra você. Os meninos tá fracos pra remar, hein. Fazer o que, né? Aí, ó. E vamos que vamos, né? É isso aí, moçada. Vou levar os peões lá e fazer um vidinho. Depois o especa com a coisa lá. Eu faço um vidinho, beleza? Senão eu volto só pra finalizar o vídeo só. Falou! Ó, meus amigos do canal. Estamos aqui, ó. Rio Piquiri aqui, em Nova Aurora aqui, ó. Vai estar aqui com o nosso amigo aqui, ó. Tiago. Nosso parceiro ali também, ó. Mais um lá, ó. Lá na ponta lá tem outro. Pra cima. Ficou mais uns três lá pra cima. Tem mais dois ali embaixo. Lá embaixoão lá, ó. Rapaz, eu dou um zoomzinho que vocês vão ver no vídeo ali, ó. Então, aqui, ó. Pensa, nós pegamos uns mandia aqui. Mas tá difícil, hein, gente. Tá difícil, difícil mesmo. Só meu amigo mesmo lá, o caiaqueiro aventureiro, pra pegar peixe, hein. E já vou deixar uma fala aqui pra vocês aqui, os inscritos do canal. É... Vai lá no vídeo lá do meu amigo lá, ó. Cayaqueiro aventureiro. O cara pesca o caiaque. Ele, mas tem uma turminha dele lá. Faz uns acampamentos bacanas. Pega uns peixinhos legais. Um tucunaré. Pega uns peixinhos bons lá. Vai lá no canal dele lá, beleza? Se inscreva lá. E comenta lá no vídeo dele. Que veio pelo canal. Vamos pro mato, caça e pesca, beleza? Já, já nós voltamos com mais aí. Vamos ver se meu amigo ali pega um peixe ali. Eu tô filmando ele, mas tá difícil. Mas até no dia de tarde, vamos ver se nós pegamos. Ou menos uma piapara, alguma coisa aí, beleza? É, meus amigos. Hoje o rio não tá pra peixe não, hein. Ali tá o... Festinha tá apoiado na minha frente ali, ó. Eu tô aqui com três varinhas aqui, ó. Galera, eu vou passar uma dica pra vocês aqui. Não sei se vocês sabem pra pegar... Pra pegar mandi. Torresmo, cara. Dizem que é a melhor isca pra pegar mandi. E eu, infelizmente, não consegui pegar ainda não. Então eu não posso afirmar pra vocês. Mas foi um palpite que me deram. Falaram pra mim. Falaram assim, ó. O dia que você for, você leva Torresmo. Que você vai ver como que é bom pra pegar mandi. Mas o rio tá muito ruim, né, testinha? Tá. Tá bom não. Tá bom não. Então ninguém tá pegando nada. Só um parceiro nosso chegou no primeiro dia. Que é da mesma cidade que nós. Falou que pegou uma piapara. Mas nós tá difícil pegar, hein. Beleza? Mas vamos ver daqui mais pra tarde aqui. Pessoal, até agora não deu nada não. Opa! Meu amigo, ele acertou, hein. Ó. O que que veio aí, testinha? Ó o tamanho do lambari do cara, rapaz. Eu queria pegar um daquele lá, hein. Olha. Olha aí, olha aí. É daquele lá que eu queria pegar, hein. É isso aí, moçada. Rio Piquiri aqui, ó. Região de Nova Aurora. É, pelo menos um lambari saiu, né, testinha? Vamos ver se nós pegamos mais alguma coisa, né, gente. Isso aí, meu povo. É isso aí, meus amigos. Ó, vamos ficando por aqui com o vídeo. Felizmente, nós não pegamos nada, cara. Mas é assim mesmo. Só a aventura já tá valendo a pena, né. Ali o testinha agora vai subir a canuinha dele. Aqui tá a rabita que tava na canua que eu tava, no barquinho. Lá pra cima já tá os caiacos tudo embarcados em cima do carro. Aquilo ali ainda deixa no rio aqui mesmo. Ainda deixa acorrentado na corrente ele ali. Ele fica aqui mesmo, no Piquiri aqui. É isso aí, meus amigos, ó. Tá longe, cara. Obrigado aí pra quem assistiu o vídeo aí. Comenta, se inscreva. Deixa um like. É, vou deixar um link pra vocês aqui. De um amigo meu que tem um canal no YouTube. Cayaqueiro Aventureiro, beleza? Ele pesca tucunarete, lápia. É, entra lá no vídeo dele lá. Comenta lá. Eu vim pelo canal. Vamos pro mato caça e pesca. Beleza, meus amigos? É isso aí. Fica todos com Deus aí. Até uma próxima pescaria, beleza? É isso aí, Marcinho. Vai ver outro dia, né? Show de bola. Isso aí. Vai ver, Teixinha. Opa, vamos servir. Falou, meus amigos. Quem não for inscrito aí, se inscreva. Um forte abraço a todos aí. Muito obrigado pra quem assistiu. Valeu.